Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é expectativa versus realidade da Shopee E hoje eu trouxe mais comprinhas e comprinhas bem aleatórias Então assim, já posso dizer pra vocês que tem mais de 10 pacotes hoje pra abrir aqui com vocês Vocês sempre falam, Carol traz mais pacotinho, abre mais pacotinho Bom, abri, Carol já abriu, né, porque eu sou curiosa Mas vou mostrar hoje pra vocês mais de 10, tem mais de 10 pacotinho aqui, Carol deu a doida E eu comprei bastante coisa aleatória pra compartilhar aqui com vocês Então eu espero muito que vocês gostem Já quero pedir de início pra quem não me segue ainda no Instagram Me seguir, que é arroba caroldomenesis E lá eu compartilho tudo com vocês, do spoiler, enfim, gente Me segue lá pra vocês não perderem nada, tá? E já aproveita pra me dar muito joinha nesse vídeo, que é como um abraço E de se inscrever no canal pra não perder nada, tá? Clica aqui, ó, no sininho e ativa todas as notificações, gente Isso é muito importante Não deixem de clicar, tá bom? E agora, bora pro vídeo Bom, gente, algumas comprinhas aqui foram internacionais e outras brasileiras, tá? Tudo chegou num prazo muito bacana Não demorou, não fui taxada E tudo frete grátis Então eu já peguei o primeiro pacote E nada mais é que um relógio digital Gente, esse relógio inteligente aqui, ele é muito bacana, tá? Vocês sabem que são inspirações, né? Nos originais Mas quebra um galho, eu tenho um outro que eu uso direto, gente Eu vou lá, coloco lá pra aparelhar junto com o meu celular E aí é tudo de boa Só não faço ligação com eles, tá? Esse daqui também, ele mede batida de coração, temperatura, passo Ele te mostra quando tem uma ligação Tem as notificações também das redes sociais Tem o alarme Tem também, ele te avisa pra você sentar, tomar água Enfim Ó, veio a pulseira branca Tá? Quando eu comprei, não tinha como escolher a cor Veio aleatória, se eu não me engano E o relógio Eu até pus pra carregar um pouquinho pra mostrar É aquele que você baixa o aplicativo e consegue mudar a tela dele, tá? Daí aqui essa parte você coloca na caixinha pra carregar E aqui você coloca a pulseira, gente Na cor branca, tá? O duro do branco é que encarde Mas como eu tenho a pulseira cinza, eu tenho a rosa Eu acabo usando mais, né? Do que a branca Tá funcionando direitinho, tá? Tudo certinho E eu amei, gente Já coloquei ele pra uso, na verdade, né? Já faz um tempo que eu tô usando Mas expectativa e realidade aqui do meu relógio digital é positiva Bom, próximo pacote É uma caixinha de som, gente Olha que legal Já veio aqui o carregador Tá vendo? Pra você carregar Não vem a caixinha, tá? A caixinha Você pega aí do seu celular Enfim E olha que legal a caixinha, gente Eu achei super diferente Super moderna Ela tem entrada pra cartão Tem a entrada aqui também pra USB Então olha que legal E aqui é onde sai o som Olha isso Deixa eu ver se ela tá com Com bateria Pra gente ver Ó, gente Ela tem luzinha Ó, não sei se tá dando muito aí pra vocês verem Que ela tem a luzinha aqui, ó E ela fica colorida Não sei se tá dando muito aí pra vocês verem Mas eu vou pôr um videozinho aqui pra vocês terem uma noção Daí você conecta com seu celular Enfim, gente Ela é muito prática e achei super bonitinha, ó E tem um som muito bom Só não vou pôr aqui porque, né? Vai que o YouTube me barra Então, ó Expectativa versus realidade da minha caixinha É positiva Bom, próxima comprinha Gente, quando eu falei pra vocês Que essas comprinhas eram bem aleatórias Eu não estava brincando Gente, isso aqui faz tempo que eu queria um Que é esse radinho aqui Não é radinho, na verdade, né? Isso aqui é pra você conectar No seu celular, no seu tablet E colocar, por exemplo, aqueles Vídeos, áudios Podcast Áudios de livro E escutar Ele tem até um nome Não tô lembrando agora Ele tá dizendo que é um tablet pro MG2 Mas ele tem um outro nome Que eu não lembro agora de cabeça Mas se eu lembrar eu coloco aqui E aí aqui em cima, ó Ali vem os botões pra você, né? Manusear De passar, aumentar volume Aqui atrás ele tem Entrada, né? Do cabinho do carregador Cartão E USB Tá? Acho que ele tá Com bateria Ó, ele tá com bateria Daí você conecta aqui Coloca ali em cima da sua penteadeira Da sua mesa Ou ali que você estiver fazendo E vai ouvindo É como se fosse um audiobook Podemos dizer assim Ele é bem levinho Quando chegou Achei que nem tinha nada aqui Sinceramente Porque ele é bem leve Mas eu achei muito bonitinho Bem prático E eu já tinha visto alguns na internet Eu sempre tive curiosidade de ter Mas, ó, gostei muito Então a expectativa versus realidade É positiva Bom, essa comprinha, gente Eu comprei Já faz, na verdade Eu acabei não compartilhando aqui com vocês Mas eu comprei o ano passado Deixei guardado Aí chegou na época de usar Acabei não usando Que não tinha nada a ver E aí eu guardei Falei Vai ficar pro próximo ano Porque o próximo ano eu vou usar E eu fiz duas compras De duas tiaras E escrito, gente Happy Birthday Né? Que foi pro meu aniversário Do ano passado Eu resolvi mostrar nesse vídeo Porque ela é muito linda, gente E às vezes Alguém se interessa Olha isso Brilha muito Parece até estraço de verdade, gente Aí eu comprei Essa daqui Que é num rosé gold Um dourado Mas pro rosé gold Tá dando aí pra vocês verem aqui, ó Ai, gente, é muito linda E eu também pedi Deixa eu pôr aqui Na prata, né? Eu pedi essas duas Porque eu falei Eu não sei o que eu vou usar Os meus acessórios O que vai ser ou não vai ser Então eu vou pegar uma prata E uma mais douradinha Pro rosé gold, né? Que não seja aquele dourado xixi E aí eu pedi, ó Essa é a prata E essa aqui é a rosé gold, né? Pro douradinho Olha essa aqui, gente Ai, é muito linda, gente A prata é minha favorita Mas todas são lindas Aí eu pedi essas duas Pra fazer algumas fotos, né? Ou mesmo pra usar No dia do aniversário Porque eu sou dessas, gente Meu aniversário É a data que eu mais amo Eu amo, sabe? Usar as coisas De comemorar De... Sabe? De... Enfim, gente Eu acho que não tem que passar Em branco de ninguém Daí eu comprei Pra fazer foto Mesmo pra usar Achei super bonita Muito bem trabalhada, ó Pegando assim Na mão Tudo Vendo pessoalmente Elas são mais lindas ainda Então fica a dica aí Pra vocês, meninas Ó Olha que linda, gente É muito princesa, né? É pra arrasar mesmo Porque eu acho muito linda Eu não sei se tá dando muito aí Pra vocês verem Mas fica muito lindo Mas, ó Expectativa versus realidade Aqui das minhas tiaras É positiva Bom, a próxima compra Eu até cheguei a compartilhar Com vocês no Instagram Na verdade eu testei Na minha amiga Quase me matou E aí eu tinha comprado No AliExpress, né? E aí eu fui pedir novamente Porque o que eu tinha Eu acabei dando E eu pedi outro Porém pedi na Shopee Dessa vez, tá? Ó Que é esse massageador aqui Tem que tomar cuidado Porque, gente Ele dá choque Mas é aquele choquezinho De massagem Só porque Só que ele tem aquele negócio O nível hard E aquele nível mais levinho Que é aquele choquinho Mais de boa Porém A gente que não tá acostumada A tomar o choque no hard Não é legal A minha amiga quase surtou E me matou junto, ó Aqui atrás ele vem Tipo um adesivo Que você tira e cola, né? No caso Pode pôr aqui no pescoço Na perna Eu vi na foto Aqui no pescoço, né? Eu ainda não sei Não sei manusear muito bem ainda, né? E aí você tem como Aqui ligar, ó Aqui você programa ele, né? O nível que você quer O choques E tudo mais Eu sei que todo mundo Que eu pus Me xingou Porque eu não sabia Acabou aí no nível hard Não foi no nível fraquinho Depois que eu comecei A pegar o jeito Que foi aqui Mesmo assim Eu ainda apanho, gente Ele é a pilha, tá? Ele não vem carregador Ele é a pilha E aí a pilha Você tem que comprar por fora E colocar, tá? Mas, ó Expectativa versus realidade É positiva Bom, o próximo É um cabo De carregar celular Porém Eu vou contar a história Desse cabo aqui pra vocês Ó Eu pedi nessa cor de verde Ele vem aqui Os três, né? Tanto pra iPhone Como pra USB-C E USB tradicional Tá? Só que Ele é aquele Que vem todo enroladinho Daí tu puxa E ele vai travando, né? Só que eu reparei Que ele tá meio que Engolindo o cabo Sabe? Que hora que ele dá Uma travada Mas tá funcionando Normal Tá? Os cabinhos Porém tem que tomar Cuidado aqui Na hora de puxar, ó Porque tem hora Que ele trava E tem hora Que ele vai normal Só que é super fofinho Tá vendo? É um verde bem Bem clarinho, ó Bem fofo E não foi tão caro, gente E esses cabinhos Eles duram muito Eles duram muito mesmo Eu cheguei a mostrar Um vermelho parecido Assim pra vocês E eu amo Além dele ser turbo Ele é bem rapidinho Pra carregar Eles duram muito Eles não quebram Com facilidade, sabe? Lógico que vai muito De cuidado também Mas eu gosto muito Por isso que eu bebi Pedindo esse daqui A única Opa A única coisa chata É isso aqui, ó Que às vezes dá aquela travada Mais expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Próxima comprinha Que eu fiz Que fazia muito tempo Que eu não comprava Foi um acessório E foi esse colar aqui, gente Olha que lindo Ó Esse é o pingente E a corrente É muito bonito, gente Sério mesmo Olha que lindo Eu pedi na cor prata, tá? Ele não é tão grande Ele é bem simplesinho Na verdade O pingente Tem que tomar cuidado Porque ele é bem frágil Então assim Dependendo se você dobrar Ele vai quebrar Tá? Vou mostrar mais de partinho Mas ele fica muito bonito Aí pra usar E fazia muito tempo Que eu não comprava Acessório na Shopee Então acabei pedindo Esse colar Tá? Que eu achei super lindo Ele é bem simplesinho Bom, gente É minha câmera Que acabou a bateria No meio da gravação A sorte que carregou rapidinho Então eu volto aqui Pra gente finalizar Bom, o próximo pacote É esse Foi essa escova de dente Aqui E ó Ela veio A parte de baixo Assim É... Veio no tom de rosa Tá vendo? E aqui dentro Vem os... A parte de cima Que eu vou mostrar aqui Pra vocês, ó Tá vendo? Essa aqui é a embalagem dela E vamos abrir Então aqui, ó Ela vem aqui Pra você encaixar, ó Tá vendo? A parte da escova mesmo Ali do dentinho, né? Veio quatro Se eu não me engano Veio quatro Eu vou abrir uma aqui Pra gente fazer o teste juntos Vem também aqui A proteção Ó Vem a escova Tá vendo? Aí vem a proteção E aí você encaixa Tá vendo que ela tem esse vão? Aí você encaixa aqui E aperta Olha o barulho E ela, gente Na parte de baixo Como vocês estão vendo Ela tem esse buraquinho Que é pra carregar Vem aqui o cabinho Que você conecta aqui E liga USB E ela carrega, gente Não vai nem pilha Olha que legal Eu achei muito moderna Muito diferente Eu não sei direito ainda mexer Eu só sei que é muito legal Você coloca E vai escovando Eu ainda não usei Porque eu queria trazer Pra mostrar aqui pra vocês, né? Como que era Porque eu achei muito diferente Eu já comprei uma parecida Mas era bem mais simplesinha Não fazia tudo isso daqui E tals Mas, enfim, gente Vou testar Compartilho com vocês lá no Instagram Então, quem não me segue ainda Me siga aqui É arroba caroldomélices, tá bom? Mais expectativa Versus realidade da minha comprinha É positiva Bom, última comprinha Não menos importante Pra finalizar Com chave de ouro Quem aí está com saudade Da louca Do óculos de sol Gente, comprei um óculos Esse modelo aqui Que vocês sabem Que eu amo Que é esse modelinho aqui, ó Só que esse Tem esse detalhe Aqui na alça Ele tem a lente Mais transparente Amarronzada Mas olha que lindo, gente Eu amei Sou suspeita em dizer sim E se você ainda não conhece A nossa hashtag A louca do óculos de sol Como está aqui embaixo Já compartilha Já usa essa hashtag Nas suas fotos Nas suas selfies Compartilha lá no Instagram Me marca Que eu sempre estou stalkeando Comentando E compartilhando vocês Viu, gente? Eu amo ver as inspirações De vocês Eu fico muito feliz Quando vocês também Se inspiram nos óculos Que eu mostro Viu? E fazia tempo, né, gente Que eu não comprava um óculos Que eu não vinha trazer E agora está aí, ó E eu não sei Não colocar um óculos E já fazer pose Parece que eu já vou Para, né, para o close Já para as fotos Porque eu amo E esse óculos Ele é muito lindo, gente Qualidade também Muito boa, ó Tá vendo? Não é uma qualidade ruim Não é de plástico Gostei muito, gente Olha que lindo E esse detalhe aqui Está maravilhoso De verdade Amei Mais um para a coleção Que eu amei Então expectativa Versus realidade Da minha comprinha É positiva Então é isso, meus amores Essas foram as comprinhas Que chegaram Eu espero muito Que vocês tenham gostado Foi bem comprinhas aleatórias Diferentes Coisas que eu não tinha trazido ainda Ou que eu não tinha mostrado Eu quis trazer um vídeo Assim com várias comprinhas E ao mesmo tempo Coisas aleatórias Diferentes Sabe? Para a gente Como se diz Mudar um pouquinho também, né E começar a trazer coisas diferentes Gente Eu espero que vocês tenham gostado Tudo que tiver link Vai estar aqui no box de informação Para vocês Se tem alguma coisa Que vocês gostariam Que eu trouxesse aqui Para a gente ver Expectativa e realidade Ou testar juntos Comenta aqui para mim Não deixe de me seguir Nas demais redes sociais Principalmente o Instagram Que é onde vocês me encontram 24 horas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado Dessas coisinhas aleatórias Muito doidas Como essa escova Enfim Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado E me sigam lá no Instagram Que eu vou compartilhar usando E vou falar sobre esses produtinhos lá Então não deixem de me seguir, tá? Um super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau